Eu vou começar um pouquinho falando sobre Eurípedes. Eurípedes foi um importante poeta da antidegéria, nasceu em 485 a.C. na linha verga de Scalamuna e morreu em 406 a.C. na cidade de Pela e Macedona. Ao lado de Sófocles e Esquilo, Eurípedes era considerado um grande poeta trágico público. De acordo com os estudiosos, estima-se que escreveu cerca de 95 cajetas, porém, somente 18 chegaram até a nossa época. Em suas peças, Eurípedes abordou questões psicológicas, mitos e a tragédia dos vencidos. Sabemos pouco sobre sua vida, porém, estudiosos dizem que ele foi uma pessoa muito sociável. Ele gostava de me bater ideias e refletir sobre questões sociais. Teve influência dos filósofos sofistas e de Anaxadoras, filósofo grego da Escola Filosófica de Mineiro. Bom, agora a gente vai começar o espetáculo. Espero que vocês gostem. O exército grego está em Alves, pronto para invadir Troia. O intuito é resgatar Helena, mulher de Menelaus, que foi raptada por Fares, príncipe de Troia. Porém, a Deusa Artemis rouba os ventos e isso está causando ataque à Troia, fazendo com que os barcos não saiam do lugar. Então, vamos lá. O exército grego está em Alves. O exército grego está em Alves. O exército grego está em Alves. O que é isso? 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 Além de ter falho? O que ter falho? O que é isso? Sim, como eu da grécia. Aqui se inscreva. O que é isso? Mas, e o novo povo? Vai deixar todo mundo aqui? Você acha que vai conseguir desde o seu casato sem mim? Vamos! Terra, vamos nas suas coisas. A mãe tira esses mil reais. O que foi? 剛 Acrossí Você tá nervosa. Normal. Eu eu te�� o teu vitíco antigamente. Pode ser. O que você está fazendo? Obrigado. Quanto mais você sobe, mais querem te derrubar. Senhor, eu sei que eu sou uma superfícieza, mas estou precisando acarrafar. Olha, eu queria voltar para casa e chamar o meu exército, mas meu irmão não gostou dessa decisão. Aí ele nagou, me insultou, me fez tudo. Olha, eu menti. Eu menti para minha família. Eu enviei uma carta para minha filha de gênero. Se casar com o meio de gênero. Aquiles. E eu quero fazer uma carta de volta, falando toda a verdade que eu menti. Eu quero que elas permaneçam lá, no lugar delas. E Aquiles? Ah, ele não sabe de nada. Mas eu quero que você me ajude. Dê essa carta de volta para a igreja e para a mãe dela. E fique na casa delas, lá em aula. Pode copiar nisso. Como ouro em brigar com escravos? O que significa isso? Está desistindo? Como ouro em brigar com escravos? O que significa isso? Está desistindo? Como ouro na mesma carta que não é sua? Ou seja o porvado? A da menor e menor ao discurso sinceramente, fazendo com que a paz entre os irmãos seja deixada de lado, causando assim um grande desconforto para todos. Quando vai aprender o que importa em vida, é habilidade e não o seu coração. Como o outro pai já vem da discurso, se você não tem confiança com o povo, só pensa na Grécia, pense que vai parar o que mais necessitaram de você. A grécia do seu, pra mim já chega. Vamos deixar que todos saibam, e juntem. Aba Menon, ansa a fé. Vem informar que esse gênero já está em alta, e ela não veio só de mim, sua mãe vai me deixar de pegar uma cunhada. O dia será lindo, senhor, prepare a chegada da minha filha. Por onde deve começar? Irmão, você... Sim, é devolhoso para mim chorar. Como enfrentar a minha esposa? Eu queria que tu entrei uma capa que só tem que gênero esse. Mas a mãe teve o juiz que está orgulhosa de sua filha. Acalma. Você ganhou. Não. Esqueça. Quando eu vejo minha sobrinha, meus anos, sensatificados, eu não me perdoe. Não vou deixar você entrar com a sua filha. Volte atrás. Vá atrás dela. Não me perdoe. Mas já está. Mas já está. Ela já está. E você tem que ver. De onde é que tu? Pode falar. Fala para honrar o carro. . . . . . . . Mano, você sabe por onde essa cidade é aqui? Eu fiz uma música pâmica aqui, maluco. Mano, você sabe por onde essa cidade é aqui? Mano, você sabe por onde essa cidade é aqui? Eu fiz uma música pâmica aqui, maluco. Mano, você sabe por onde essa cidade é aqui? Eu sou só uma mãe agora. Mano, você sabe por onde essa cidade é aqui? Eu sei. Mano, você sabe por onde essa cidade é aqui? Eu sei. Alguém soube se vou chegar, que ele tinha me arrumado com alguns dias. Eu vou dizer que ele é, então. Uma pergunta é justa, não pode conhecer alguém que me torne. Quem quer que seja, é diferente desses mestres que você quer ir ocupar, hein? Não sei como parece, mas sim quem é que sou. Vai me peço, esposo de HM não. Desculpe, eu não. Espere, não, tá? Logo será com o nosso filho? Mas eu não. Não há segredo para a mãe da noite. Isso é loucura. Vai ficar no pânico, já disse que eu sou sóbria. Rainha, escute, nunca pedi pra casar com sua filha. Agamendo, agamendo, não te falo nada a respeito. O que disse? A verdade. Vocês vão olhar que essa mentira não é nossa. Isso não é uma mentira nossa. Isso que eu não sei. Ei, eu vou te falar. Quem disse isso? Quem é você? Eu sou prosseca. Só tem tal mentira, mas falta o que seja. Tem que mudar de novo. Naquele momento, Pai Menestas surgiu de todo o pânico de HM não e não resistiu a tamanha dor em seu pânico, fazendo conquista de gênia ou críticas de dor. Minha filha foi a lena. Sim, senhora. Amém. Ouviu-me? Os irmãos como eu sou, para matar a minha filha. Explorações sem maria. Pelo amor de Deus, não deixe de matar minha filha. Só mostre a perseguição para sempre. Falta alguma coisa, não me deixe sozinha. Maria, fique tranquila. Se a minha filha jogar em sua filha, vai depender do que eu tenho que os ações sempre caminçadas. Como posso te agradecer? É tempo de ações, não de palavras. Diga-me o que devo fazer. Pai, seu marido conversa em pé, quem é isso? E o senhor vai gostar? Está em pé, quem é isso? Cláudio Neto, então, tem uma árdua conversa com seu marido HM não, mas isso não é suficiente para que o pai de Infigênia volte atrás na sua decisão. Enquanto isso, Infigênia foge, para o mais longe que consegue, e Aquiles convocam seus soldados para encontrar a princesa, mas os guardas de seu pai a encontram em mim. Pai, eu só queria cantar para o senhor quando se disse, te abraçar, te beijar. Aperta minha mão, pai. Mais forte, sou eu, Infigênia, fui a primeira que chamou de pai. Lembra quando dizia, filha, que era viver para ela casando com o rei? Eu acariciava seu rosto e dizia, pai, quando for velho eu receberá todo amor que me dá. Se não for por mim, pai, me deixa viver pela minha mãe, por favor, se me mata, mata a nossa família, por favor, pai. Ouça. Planteada, minha filha, minha filha, por todos os meus filhos, por todos os meus filhos, mas não do jeito que os deuses servem. Ouça, minha filha, olha o jeito dos soldados que querem esse desejo que está aqui em mim para salvar a grécia. Não, pai, por favor, não! Não, minha filha, não! Vocês querem que a mão acorde a sentir meu tempo de nada? Sim, linda! Eu também, eu te tirei no centro. Obrigada, mas você não me escolheu. Mesmo que se tivesse me escolhido, eu teria que morrer. Hoje. Mas como eu vou morrer fora dos dentes? Eu também, eu te tirei no centro. Eu quero morrer bem, sem eles. Se a grécia quer a minha vida, onde estou? Mas não se põe a ajuda, compreende a sua mãe. Curte minha mãe. Não! Meu filha, não! 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 Também. Não! 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 Naquele momento... Não! Não! Naquele momento! uma luz branca. Quando essa luz some, Infrigênia não está mais naquele local. Em seu lugar fica uma coça. Todos se assustam e acreditam que algum Deus a roubou. Então, Infrigênia, os bens sólidos, vão assustar. Long in. Com os sacrifícios de vizênia, os bens voltaram assustar. Long in. A Gabina e o Infrigênia voltaram a navegar rumo à proia. O pai e o mestre voltaram para casa. Com um bens muito grande de vingança contra seu marido. Mataram a minha filha. Me levaram a minha filha. Eu vou me vingar. Uhul! Tchau! E a minha filha. Tchau! Tchau!